E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia da noite? Dos bares de então, onde a gente ficava? Onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão e razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você E por falar em paixão e razão de viver, você bem que pode me aparecer Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão e razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você E por falar em paixão e razão de viver, você bem que pode me aparecer E por falar em paixão e razão de viver, você bem que pode me aparecer